Fala, galera! Bem-vindos ao WIKI, e hoje a gente vai falar pra vocês quem é o Hintra, aquele boi humanoide que aparece no multiverso da loucura. Hintra foi criado em 1986 por Peter Gillis e Chris Warner, fazendo sua primeira aparição nos quadrinhos de Doutor Estranho, volume 2, número 80. Hintra foi hertência à raça dos rivalianos, criaturas que lembram uma versão verde dos minotauros da mitologia grega. Após terem enfrentado os Cats, que é um nome super criativo, porque eles são umas criaturas das sombras em forma de gato, Stephen teve a sua famosa capa quase destruída e foi em busca de Enitharmon, o Tecelão, uma criatura interdimensional, pra consertá-lo. Hintra era o seu aprendiz. O Doutor deixou a capa sendo arrumada e voltou pra Terra. Lá ele foi atacado por um demônio enviado pelo seu inimigo Urtona, que pra ajudar teleportou a casa do Doutor pra outro planeta, levando Wong e a Maga Topaz como refém. Mortalmente ferido pelo ataque do demônio, o corpo do Doutor teve que passar por uma cirurgia de emergência, onde o mago usou sua forma astral para proteger os médicos que estavam operando. História que inspirou aquela cena do primeiro filme do Doutor. Hintra foi enviado pelo seu mestre pra entregar a capa do Doutor, mas só encontrou a forma astral do mago, já que seu corpo tinha que descansar. Precisando resgatar seus amigos, o Doutor se aproveitou da afinidade e treinamento de Hintra em magia, e com o consentimento dele, possuiu o corpo do Minotauro e usou pra salvar seus amigos e o Santos um Sontorum. Depois de testemunhar o Stephen em ação, Hintra pediu pra se tornar o aprendiz dele, mas o Doutor recusou, e o Minotauro permaneceu estudando em Camartage com os outros aprendizes de Feiticeiro. Não esse, pelo amor de Deus! Depois de retornar para sua dimensão e concluir seu treinamento com Enitarmon, Hintra procurou de novo o Doutor pra se tornar seu aprendiz, e dessa vez foi aceito. E depois de muito treinamento, se tornou sucessor do Mago Supremo. Além de ser muito bom com feitiços e magias, Por ter sido treinado por Enitarmon, o Tecelão, Hintra consegue ver as linhas do destino, ligadas a todos os seres vivos, e pode ver toda a história de alguém tocando nessas linhas. Os Revalianos também possuem capacidades físicas sobre-humanas, tanto que ele desmaiou o Hulk só com um soco. Ele ajudou o Doutor a salvar o universo várias vezes, e inclusive se sacrificou pra salvar a vida de seu mestre. Porém, o Doutor conseguiu soltar uma magia, guardando o corpo do amigo instantes antes dele morrer, o preservando em um casulo mágico, na esperança de um dia conseguir salvar a vida dele. Isso foi nos quadrinhos de 1993, e até recentemente ele tava esquecido lá. Mas em 2020, nas HQs da Academia Estranha, onde o Doutor abriu tipo uma Hogwarts, citam que o Hintra não só tá vivo, como é o professor de matemática da escola. Infelizmente não mostra ele, mas parece que o Doutor deu um jeito de salvar sua vida. E se você gostou desse vídeo e quer mais como esse, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho de notificações. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!